Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed e um resumo completo do novo romance da franquia Assassin's Creed Valhalla, a espada do cavalo branco. Eu ainda não li o livro completo, né, porque obviamente a gente não tem uma versão localizada ainda, mas ele foi lançado no último dia 5 de abril, onde quem teve acesso já fez um resumo detalhado do qual a gente tá tendo como base aqui, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo esse resumo feito pela Axis de Enemus, o original, completinho, como também o link pro primeiro capítulo completo que o site oficial deixou disponibilizado pra quem quiser ler, tá? Tá em inglês e tal, mas aí se você usar algum aplicativo e tal, enfim, ou mesmo se você tiver fluência, você vai conseguir ver de boa, tá? Galera, é o seguinte, eu peço por gentileza que vocês já deixem o like nesse vídeo, tá? É muito importante que você faça isso agora, no início, tá? Pra ajudar o nosso trabalho. E caso você queira compartilhar o nosso conteúdo com alguém que gosta de Assassin's Creed, pô, eu vou ficar muito feliz. Se você ainda não for um inscrito do canal, as portas estão mais que abertas pra te receber. Eu espero que você goste dos nossos conteúdos, dá uma olhada, participe das lives também que acontecem durante a semana, às 21 horas, geralmente, tá? Se você gostar, se inscreva e ative o sininho pra não perder nada do que a gente publica aqui todos os dias. Publicado pela Aconite Books e escrito por Elsa Jannerson, A Espada do Cavalo Branco é um novo romance que se passa nos dias de Eivor, servindo aí facilmente como mais uma DLC pra Valhalla, onde temos mais acontecimentos com personagens que nós conhecemos no jogo, como Haytan, Valka e a própria Eivor, né? Como eu falei pra vocês. Pelo resumo, eu posso dizer que não é nada que vá agregar nos dias modernos, tá? No dia moderno do game, porque não temos nada disso aqui, tá? Mas que serve pra expandir mais uma vez as histórias vividas pelos personagens do jogo na mesma época. Rei Arthur é citado e a sua espada Excalibur é a peça principal de todo romance. Aliás, aqui nós conhecemos os verdadeiros donos dela, né? O povo celta. Logo na página oficial do livro, nós vemos o seguinte. Uma guerreira celta defendendo seu povo de invasores vikings se infiltra em uma antiga seita pra salvar sua terra natal. Nessa emocionante saga original ambientada no mundo de Assassin's Creed Valhalla. Mercia 878. A bruxa guerreira Nian descobre que uma nova ordem chamada Os Ocultos está tentando estabelecer uma base em Lunden. Sua terra já está marcada por invasores vikings, guerras sangrentas e culturas conflitantes. Determinada a proteger o que resta da sua terra natal, ela se infiltra nesse novo grupo pra descobrir se eles estão com ela ou contra ela. No entanto, quando Nian descobre que os Ocultos roubaram um artefato sagrado pro seu povo, sua própria lealdade é desafiada. Deixando de lado novas alianças e amizades, Nian logo descobre que a traição vem com um preço alto e levará tudo em seu poder pra sobreviver. Como eu falei pra vocês, né? Eu fiz um resumo do resumo pro vídeo não ficar muito longo, mas eu espero que sirva pra que vocês entendam, né? O que rola. Obviamente nós teremos spoiler aqui, se você pretende comprar o livro, se um dia chegar pro público brasileiro, né? Decide aí agora, tá? Se você quer ou não quer ver o restante do vídeo, beleza? Então vamos lá. De início, nós fomos apresentados a Nian, a protagonista celta do livro. Ela é o que a gente pode chamar de vidente, né? Do povo celta, conhecido como as Mulheres de Avalon ou as Mulheres das Brumas, algo assim, tá? Nian, ela tá em meditação quando recebe o convite pra se encontrar com pessoas desconhecidas em Lunden a pedido da líder da sua aldeia, uma mulher conhecida como Adama. Mais que depressa, ela parte pra Lunden e encontra o que conhecemos nos jogos como o birô dos assassinos. Ao entrar, ela conhece Haytan e Marcela. Haytan é o mesmo que a gente conhece ao lado de Bassin e que reside no assentamento do clã do Corvo, tá? Haytan explica que sua presença foi requisitada porque os seus pais, né? Os pais da Nian, faziam parte da mesma organização que eles e que iria ensinar tudo o que ela precisasse saber pra aprender mais sobre eles e sobre uma tal ordem dos anciões também. Marcela diz a Nian que vai ser a responsável por ensinar tudo o que ela sabe e que tá ansiosa pra conhecer as habilidades que a menina vai desenvolver. Tudo é meio confuso, mas... Ok, nós entendemos aqui que a tal Dama, né? Líder das Mulheres de Avalon já tinha planos de conhecer mais de perto os ocultos e achou em Nian a oportunidade, né? Já que seus pais eram membros também outrora. Mais pra frente, vocês vão entender o porquê o interesse dela na Irmandate. Bom, no dia seguinte, Haytan meio que faz uma brincadeira com a menina se escondendo na multidão pra testar as habilidades de rastreio dela. Ela o encontra e depois o inverso acontece. Nian se mistura com um grupo de freiras que seguiam pra um convento e no meio do caminho, ainda disfarçada, escondendo-se, né, do Haytan, ela ouviu uma das freiras comentar que num convento próximo um padre tava abusando dos pagões... Pagões? Que falam? Pagãos? Acho que é pagãos, né? Fazendo com que eles se convertessem à força e cometendo atrocidades usando, né, o poder da crença cristã. Pouco depois, Haytan chega, encontra a menina e ela fala sobre o que ela ouviu. Ambos voltam pro birô e então Haytan explica tudo sobre as ordens dos anciões, a Irmandade e a primeira missão teste de Nian é, de fato, assassinar esse padre porque, segundo o Haytan, ele é membro declarado da Ordem dos Anciões. Dito isso, Nian parte pro convento e, chegando lá pela manhã, resolve caminhar pela região. No meio do caminho, ela encontra a casa de uma mulher pagã, assim como ela, e faz amizade. Essa mulher conta que o padre realmente faz absurdos, né, obrigando todos a aceitarem a nova fé e quem recusa é expulso do lugar. Segundo ela, o padre também destrói túmulos dos celtas, colocando no lugar uma cruz de Cristo. Caros, já era o bastante, né, pra Nian ouvir. E naquela mesma noite, né, enquanto o padre celebrava a sua missa, Nian invadiu seus aposentos, encontrando muitas referências e documentos sobre a Ordem dos Anciões. Ao entrar ali, o padre foi surpreendido pela garota e morto rapidamente com um golpe certeiro de adaga. Quando Nian ouviu que outros membros que estavam ali presentes na igreja estavam se aproximando, né, ela saiu correndo pela janela e subiu até a torre da igreja onde ela ficou a madrugada toda se escondendo. No dia seguinte, o caos tomou a cidade. Os aldeões até comentavam sobre assassinato causado por sacrifício, né, ou seja, os celtas mataram o padre pra fazer algum ritual. Aí o negócio ficou feio. Nian percebeu que ela tinha colocado o povo celta que vivia ali ainda mais em risco. Correndo pra casa da amiga que ela havia feito há pouco, se deparou com uma casa totalmente destruída que havia sido queimada e a sua colega celta morta dentro. Realmente, o povo estava enfurecido, né, os cristãos estavam enfurecidos com o povo celta do lugar. Não era mais uma opção ficar ali e Nian teve que sair vazado. Antes de voltar pra Haytan e Marcelo em Lunden, Nian resolve visitar o seu povo em Avalon e falar com a sua superior, a mulher que eu falei que é denominada, né, a Dama. Chegando lá, Nian viu uma mesa cheia de artefatos importantes pro povo celta, mas um artefato faltava, a espada Excalibur. Essa mulher, né, a Dama, comenta que a espada havia sido tomada por um certo Arthur há algum tempo atrás que conseguiu a façanha de removê-la de uma rocha na qual havia sido cravada. Depois que se tornou rei, Arthur foi traído pela Ordem dos Anciões e a espada desapareceu. Havia rumores de que ela estava escondida em um lugar abaixo da Stonehenge, mas que recentemente um nórdico tinha descoberto esse lugar e tomado a espada pra si. Nesse momento, é explicado pra menina o seu real propósito em estar próximo dos ocultos. Sabe-se que esse nórdico, ele tem ligações com os ocultos de Lunden e por isso também a garota precisava ficar atenta, não só pra descobrir quem é essa pessoa, como também recuperar a espada pro seu povo, os verdadeiros donos. Quando Nian volta pra Lunden, no birô dos assassinos, ela encontra Haytan e Marcela em companhia de uma vidente igual a ela, mas nórdica. O seu nome, Valka. Naquela noite, Nian conta sobre o seu sucesso na missão do padre e na mesma hora Marcela a nomeia iniciada, ou seja, agora ela é oficialmente uma aprendiz do credo. Haytan coloca em seu braço um dispositivo dizendo que é uma arma exclusiva da Irmandade e que nos dias seguintes seu treinamento iria se intensificar. Ela conversa um pouco com Valka e as duas fazem aí, né, amizade, vamos assim dizer. No dia seguinte, Nian e Haytan partem, né, pra uma nova missão onde há indícios de mais homens a serviço da Ordem dos Anciões abusando de mulheres pagãs. A missão em si é resgatar uma dessas mulheres. Durante a invasão, Haytan se machuca muito, mas Nian o ajuda e ambos conseguem sair do local com a prisioneira junto deles. Agora, já no Biro novamente, eles estão a repousar, né, Haytan cura aí dos seus ferimentos e Nian interroga a menina, né, que estava no poder dos Anciões. Ao perceber que ela pertencia à mesma crença e grupo das brumas lá, enfim, né, temendo que o seu disfarce fosse revelado, mas que depressa ela pega essa garota na madrugada e sai vazada outra vez. Ela foge com a menina deixando ela nos cuidados das mulheres de Avalon. antes mesmo, né, que Marcela e Haytan tivessem a oportunidade de interrogá-la. Quando voltou pra Lunden, ela encontrou os dois furiosos porque, obviamente, essa ação, né, abalou a confiança deles nela, né. Antes que as coisas ficassem ainda mais complicadas, Nian usou a sua carta na manga. Ela revelou ter coletado documentos importantes na última missão que provavam a parceria da Ordem dos Anciões com um grupo da região chamado de Descendentes da Távola Redonda. Ambos estavam à procura da Excalibur e entregando esse documento, né, pra Haytan e pra Marcela, ela se retirou ali do birô, mas não tava muito longe, não. Quando ainda pôde ouvir a Marcela comentar com o Haytan a importância, né, dele ir até Eivor e explicar pra ela sobre a fama que a sua nova espada tinha. Bingo! Nian agora tinha um nome. assim, Eivor era a pessoa que estava com a Excalibur em mãos e essa pessoa, né, chamada Eivor vivia em Havenstorp, o mesmo lugar a qual pertencia Valka, a amiga que ela tinha acabado de fazer, né, a amizade que ela tinha acabado de fazer. Galera, eu tô resumindo muito aqui, tá, mas basicamente depois disso, Nian parte pra Havenstorp à procura de Valka, agora, né, já sua conhecida, e as duas até fazem uma ou outra missão juntas onde Valka teve problemas e a Nian acabou por salvar sua vida, tal, mas, não muito tempo depois disso, Nian acaba conhecendo Eivor, luta contra Eivor em um momento de descuido, cara, Eivor acabou deixando a espada dando sopa e já era. Nian pega e foge do assentamento com o Reytan correndo atrás, né, ao seu encalço, que, por sua vez, não teve sucesso e acabou desistindo da procura. Nian passou dias escondida e, pouco a pouco, né, se distanciava mais do clã do Corvo, mas, pro seu azar, ela topou com capangas da Ordem dos Anciões que a feriram gravemente com veneno. Já não era mais possível chegar até as Mulheres de Avalon com a espada e o mais plausível pra salvar sua vida seria voltar pro clã do Corvo que estava mais próximo. Aos trancos e barrancos, ela se apresentou novamente no assentamento, mas na cabana da Valka que a repreendeu, né, de maneira bem severa pelo que ela fez e orientou devolver imediatamente a espada pra Envor. Nian comentou que ela, se ela, né, cuidasse dos seus ferimentos, se Valka tivesse cuidado com ela ali, salvasse sua vida, assim que ela estivesse melhor, explicaria tudo o que aconteceu e dessa maneira foi feito, tá? Valka cuidou da garota e quando ela acordou contou toda a verdade sobre as suas origens, sobre o motivo de ter se aproximado dos ocultos e o porquê precisava levar a Excalibur de volta. Originalmente, era um símbolo tão importante pro seu povo como o martelo de Thor era pra Valka e seus nórdicos. Valka compreendeu, né, e quando Haytan chegou na cabana explicou tudo e mesmo que ainda com raiva de Nian a defendeu a ponto do oculto compreender também. Haytan a chamou inicialmente de traidora, mas Nian se defendeu dizendo que não traiu nem roubou ninguém porque a espada ela não era da Avor e sim do seu povo. Também lembrou Haytan que salvou ele numa missão que fizeram juntos e que em outras ocasiões ajudou até a Valka, né, em missões distintas contra a Ordem dos Anciões. Os ânimos foram se acalmando, se acalmando até que tiveram uma ideia e precisaria de muita ousadia pra cumprir a tarefa, mas se funcionasse Eivor entenderia, os Anciões não procurariam mais pela espada e Nian poderia levar pro seu povo a espada tão importante. A ideia seria fazer uma réplica idêntica da Excalibur e destruir ela em um sacrifício pra Odin e Thor numa grande oferenda, né, uma oferenda aos deuses pra afastar os inimigos. E assim foi feito, galera. Naquela manhã todos foram até o Cavalo Branco, uma formosa representação de Gis que é sagrada pro povo da região. Ali foi feita uma fogueira e a falsa espada Excalibur foi derretida, né, à frente de todo mundo ali que tava participando. Durante o evento, ambos os grupos que procuravam pela espada apareceram. A Ordem dos Anciões e os chamados descendentes da Távola Redonda que procurava a espada pra levantar um novo rei na região. Obviamente que quando ambos os grupos viram a espada sendo derretida, ficaram ultra putaço, né. Teve uma batalha bem intensa no lugar mas acabaram por sair fora. Não havia mais interesse na causa, né. Já era a espada. Não há motivos mais pra lutar, né. Depois dos acontecimentos enviaram notícias pra Eivor explicando que a sua espada havia sido destruída em sacrifício e Nian levou pra sua dama a Excalibur original. Mais tarde Nian convidou, né, e levou o Haytan pra finalmente conhecer o seu povo. A dama os recebeu e explicou que Nian estava preparada pra ser a sua aprendiz e que certamente iria assumir o comando do lugar quando ela terminasse o seu curso natural. Todavia, até que isso acontecesse, Nian poderia acompanhar os ocultos em suas tarefas e deixou claro pra Haytan que a Irmandade poderia encontrar ali nas Mulheres de Avalon aliados poderosos. Assim termina a história do livro com os ocultos ganhando mais um membro e um grupo poderoso como Braço Forte. Tá muito resumido aqui como eu falei pra vocês, pessoal, e obviamente ler o livro na íntegra vai ser outra experiência, né? Mas aqui, né? Está o nosso vídeo pra te ajudar a decidir. Eu repito, se você gostou de Valhalla, você vai encontrar no livro mais uma história pra agregar nos acontecimentos envolvendo personagens que nós conhecemos nos jogos e principalmente, né? Saber que Finn deu um dos artefatos ISO mais interessantes do jogo. Sabemos agora que Eivor não fica com a espada no final e que na verdade ela foi enganada, né? De forma que até então é possível dizer que morreu acreditando que a sua espada havia sido destruída em adoração aos deuses mas que na verdade o seu paradeiro foi outro totalmente diferente, né? O que vocês acharam? Há interesse em adquirir o livro caso a Ubisoft Brasil mexa os pauzinhos e traga uma versão localizada pro Brasil? Comenta aqui no vídeo que eu quero saber tudo! Não se esqueça de seguir o Lio nas redes sociais que está passando aqui na frente é muito importante ter a presença de vocês lá também pra gente debater não só sobre a SACS mas sobre o videogame no geral, né? Sinta-se à vontade pra ajudar o canal usando o novo recurso do YouTube por nome Valeu! Você pode deixar uma pequena contribuição pra nos ajudar através desse botão Se esse vídeo valeu pra você manda bala eu já agradeço de todo o meu coração e a sua contribuição vai ficar em destaque nos comentários também Um forte abraço tudo de bom fiquem com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser Valeu! e aí e aí e aí e aí Amém.